A loucura Pois o que ser Mas vem gritar esta loucura De cantar e de sofrer Chorar e sonhar Poetas do meu país Troopos da mesma raiz A vida cruz E os braços Não estivessem acordado Quando eu não havia falado E os braços do meu sul E os braços do meu país E os braços do meu país E os braços do meu país